Olá, criativos! Hoje eu vou jogar o jogo Geometry Blocks, que é a versão do Roblox do Geometry Dash. E antes de eu jogar, eu quero falar uma coisa. Se eu chegar a 100 inscritos, eu vou fazer um especial. Então, vamos bater a meta de 100 inscritos, galera! Então, eu vou começar aí. Se eu morrer, o vídeo acaba. Essa foi quase. Tá, eu caí, só que o negócio é morrer. Tá, eu caí, só que o negócio é morrer. Agora eu morri. Então, se inscreva no canal e deixa o like se você gostou. Tchau, criativos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!